Tá aí o Zizal, ó. E aí, não vi Pelé, mas vi Zizal, o torcedor do Corinthians aí, ó. E aí o chinês, o Zizal. O Marinho, Giovani de primeira, boa bola pro Guilherme, chegou e finalizou. Primeira chegada do Corinthians. Uma jogada bem tramada ali, né? Você tá revendo, ó. Ó, Giovani de primeira, o Guilherme abriu o ângulo ali, mas errou na finalização. Cicinho. Opa! Viu o que ele fez ali. Vamos ver de novo, ó. Bonito. Quem faz muito isso é o Falcão. Falcão de futsal. Pensei que eles foram a Lã Preta, né? Jogada bonita. Aí ele falou, deixa eu fazer. Vou fazer logo em cima do Zizal, pra ser uma calma pro Chico do Corinthians. Levantamento pro Willian. Tirou de cabeça lá. O zagueiro Felipe, Edenilson. Perdeu pro Chiquinho. Bate pro gol e o goleiro manda pra escanteio. Chiquinho dá trabalho pro goleiro Danilo Fernandes. Falhou aí o Edenilson, né, Demar? Olha aí, ó. Falhou, perdeu a bola e o Chiquinho teve uma passagem apagada pelo Corinthians, né? Agora chegou na ponte lá, teve essa oportunidade e quase fez um golaço. Pela defesa do Danilo Fernandes. O árbitro já autorizou. Zizal vai pra bola. Levanta. Bola boa! Subiu! Felipe tocou de cabeça e a bola saiu. Como subiu aí o zagueiro do Corinthians. Dá uma olhada aí, ó. A cobrança do Zizal também foi muito boa, né? Ele jogou ali próximo da marca do pênalti, subiu lá no terceiro andar, o Felipe. E aquele cabeceou muito embaixo da bola. Ela subiu um pouquinho, mas foi uma bela cabeçada. O Marinho lá pela esquerda, ele traz o jogo aqui pelo meio. Levantou pro Giovani! Pegou o Edson Bastos! Que bela visão teve agora o Helder, né? Da infiltração do Giovani ali pelo meio, hein? Ó! Zizal, perdão. Alcicinho tenta sair jogando. Ali pelo meio tem o Bruno Silva. Posição legal. Chiquinho encarou o goleiro. Tira do goleiro. Perdeu o ângulo. Ainda Chiquinho. Vai golar pra quem? Ele tentou bater quando tinha uma parede na frente dele ali, né? Que oportunidade! Perdeu a ponte preta com 30 minutos. Porque é o seguinte, o jogador não tem reação. Ó o gol perdido pelo Chiquinho. Poxa! Ele deu aquele toque a mais na bola, muito forte, e perdeu o gol. Mas enfim, não é na hora. Bola do Wellington Bruno na frente pro Arthur. Outra chegada boa da ponte. Vai colocar pra dentro. Deu o corte. Agora mandou. Bola desviou. Caiu e pegou o Danilo Fernandes. Aí você tá revendo a bola, batendo no braço do Romarinho. Cicinho chega bem. Caiu lá o Cicinho. A bola ficou com o goleiro. Ele vai tirar cartão pro jogador da ponte preta. Segundo o árbitro. Fez um teatro ali. Segundo o árbitro. A gente vai ver aqui como é que foi, né? Vamos ver, Ademar. Não houve o pênalti, mas ele também não se jogou. Ele trombou. Estivou com um contato. Os dois trombaram dentro da área e ele caiu. O árbitro tava muito longe. Ele tava na intermediária, muito distante. Aí se tivesse sido pênalti ou não, ele também não teria visto de uma maneira correta. Ele tava muito distante. Não concordei com esse cartão amarão, não. Foi um choque. Lançamento e que lançamento pro Zizal. Chega bem o chinês. Avançou. Atenção. Já não pode mais bater pro gol. Vai ter que tocar pra trás. Guilherme. Bate cruzado. Corre bastante lá o Giovani. Ele evitou a saída pela linha de fundo, mas depois ela saiu pela lateral. A velocidade do Zizal, não, Ademar? Faltou ele pensar um pouquinho mais rápido. Ele segurou demais a bola e quando passou já tava sem ângulo ali o Guilherme. Ele teve que tentar o trigo e perder o ângulo ainda mais. Por isso que o chute saiu o torto. O torto. Agora, se não me engano, o passe foi do Ilha Arão. Foi isso mesmo, já? Acho que foi, sim. Foi o lançamento, o passe não, o lançamento é espetacular. Muito legal. Ponte Preta que foi na primeira rodada. Empatou. Olha o levantamento. Subiu o Ilha. Subiu a defesa do Corinthians. Guilherme chegou. E a bola vai pra fora. O Wendel. Mais uma chance extraordinária teve a Ponte Preta. Essa é a primeira do segundo tempo. Olha aí, dá uma olhada. Ademar, sozinho, Ademar. Sozinho. O que acontece é que ele pegou muito embaixo da bola. Se ele vai com o corpo meio encurvado, assim, ele bate de lado, ele faria o gol. Mas ele pegou em pé, não se jogou na bola. Ele foi com o pé e bateu embaixo. Chutou mais o chão do que a bola, mas conseguiu fazer a ligação lá com o William Arão. Bate. Luiz Ademar, sete minutos, segundo tempo, Ademar. Já fez um jogo mais solto. Você vê o Corinthians faz uma marcação agora um pouco mais à frente pra tentar impedir que a Ponte Preta congestione o meio campo. E o Corinthians roube essa bola e sai um pouco do ataque. Tanto que agora apareceu um espaço e o William Arão chutou de fora da área. Giovani. Chegou inteiro. O zagueiro bateu. Ela tocou no travessão. Olha o Zizal. Toca pra trás. Giovani bateu pra dentro. O zagueiro foi tirado. Tocou no travessão. Tem uma discussão lá entre o Kleber e o Ferron. Você tá revendo. O Zizal tocou pra trás. É lateral pra equipe do Corinthians. Vai assumindo a liderança provisoriamente. Empatou o primeiro jogo pro Palmeiras aqui no Parque Nibus. Era zero o Bragantino. E agora vencendo. Vai pra quatro pontos. Isso aí. Zizal tocou pro William. Danilo Fernandes defendeu. Que chance da Ponte Preta com o William. No lugar do Wellington Bruno. O Wellington Bruno vai embora com a 10. Você tá vendo de novo aí. A chance que teve a Ponte Preta com o William. Levantou pro Cicinho. Chega junto o Felipe. Pênalti. Marca o árbitro. Pênalti do Felipe no Cicinho. Tá marcado o pênalti aqui no Pacaembu. Olha a bronca dos jogadores do Corinthians em cima do Luiz Vanderlei Martinus. Vamos ver o lance aqui, ó. Luiz Ademar no seu depoimento. Eu não marcaria. Eu entendo que o... Qual foi o critério da arbitragem? A gente entendeu que houve uma carga em cima do Felipe, em cima do jogador da Ponte. Acho que foi um jogo de ombro. Uma disputa pela bola. Eu confesso que não marcaria. Mas a interpretação do árbitro foi que houve uma carga excessiva. Não concordo com a interpretação dele, mas respeito. Autorizado o William. Gol! É da Ponte Preta no Pacaembu. 43 minutos no segundo tempo. Olha a festa da torcida Ponte Preta na aqui no Pacaembu. O William. No meio do gol, hein? Um bom de zero, Corinthians. É, o Danilo foi começar pegando tudo. Nas duas vezes ficou o cara na cara, o Chiquinho, o próprio William fez a defenda. Ele pediu o gol da Ponte Preta. Aí ele fez a opção, quer saber? Ele foi encher o pé na bola. Encheu, o Danilo pulou para um lado, a bola entrou. Um pênalti que da minha, no meu modo de ver, não foi. A Ponte faz um a zero. Aí a colaboração do William. Chegava ali o Ferrugem.